Olá família, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Noção Aqui quem tá falando é o PH, estamos aqui com mais um dia de vídeo Mas antes, vai lá, roda a vinheta, parça E então família, estamos aqui com mais um dia de vídeo do canal Sem Noção E esse vídeo vai ser destinado, o diretório é para as meninas, mulheres e sexo feminino Mas dessa vez eu não vou falar de vocês não, tá? Podem ficar tranquilos Essa aqui é uma tática, uma técnica, um método pra vocês entenderem os homens de vez Então eu tenho algumas teorias aqui que literalmente ao final desse vídeo vocês com certeza pensarão Ou eu odeio os homens, ou eu gosto dos homens, ou eu não entendo bolhufas Mas é, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal e chegou aqui de paraquedas Vou pedir para que se inscreva no canal, é isso aí Ativa o sino de notificação e não esqueça de deixar um like no vídeo que vai ajudar bastante Beleza? Comenta aqui embaixo o que tu acha, se concorda comigo ou se não Ou se você está gostando, mas comenta aí que vai ser muito legal, beleza? Então sim, Lucas, demoras, vambora para o vídeo Pois é, meninas, eu vou falar, antes de começar, sabe? Antes de começar a falar exatamente do quão nós somos Eu vou contar uma história muito interessante pra vocês de um relacionamento meu que eu tive, tá ligado? Muito maneiro, tá ligado? Muito bravo, muito monstro, muito pesado, tá ligado? Eu vou contar pra vocês Certo dia eu estava de boas, tranquilão, em casa eu estava namorando, beleza? Estava em casa de boas, era mais ou menos umas 7 horas da noite, tá ligado? Foi quando de repente, ô, calma aí, o que eu estava fazendo em casa às 7 horas da noite? Eu estava tipo, chocado, 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 chocado Pois é, eu estava jogando um videogame na moral, tranquilão, de boas, na mó suave, tranquilidade, mó de boas, tá ligado? De repente, eis que eu ouço uma voz me chamando, que era mais ou menos assim, ó Ô, Pedro! Que aí eu olhei e falei Eita preula E então eu desesperadamente, eu apertei o pause porque era o jogo offline E fui atender o portão Chegando lá, abriu o portão, dei de cara com minha ex-namorada Que no momento era minha namorada, mas hoje em dia não é mais Então, ela foi, saiu entrando, descancarando tudo, tipo, à vontade, tá ligado? Com uma vontade, que queria meter a faca em alguém Eu parei e pensei Acabou a minha paz Foi embora, meu sossego Mas vamos lá, continuando Aí, bai, ela foi direto lá pra cama e tal E eu sentei na cama também E eu, calmamente, carinhoso, falei pra ela O que que houve, amor? O que que aconteceu? Por que você está tão brava? Foi a pergunta que eu não deveria ter feito, porém, ouvi E a resposta foi Cara, tu puta e da raiva Tô com muito ódio Da minha prima que fez isso, isso e aquilo Então, é verdade A única coisa que eu lembro Que ela falou, que ela estava muito bolada Com a prima dela Porque a prima dela tinha feito alguma coisa Porque quando ela começou a falar Da prima Depois Depois Eu só ouvi o E ela ficou falando aproximadamente Mais uma hora, uma hora e meia Duas horas, mais ou menos E aí, eu parei e pensei Bom, já que eu não vou jogar mais e tal Aí eu fui e desliguei o Diogame Tranquilão De boas Sobizão Assim que eu desliguei o Diogame Né, mano Eu fui, falei com ela Abra, abracei ela Não deu cinco minutos Que eu desliguei o console Ela falou que ia embora Pois é Ela foi embora Olha, vê, ela tem casa De boas e tal Tranquilo Suave Moral da história É, mano Não tem moral da história Eu só tinha que desabafar Mesmo a parada dessa Porque foi tensa Foi tensa Então Mas voltando a falar exatamente Mulheres Vocês vão entender os homens Ou não vão entender os homens Porque vocês não sabem exatamente O que eles querem Você acha que eles querem Bumbum avantajado Coxa grossa e torneada Seios fartos e robustos Cervejinha Coca-Cola zero Chucur ou todas as opções acima hipoteticamente eu poderia falar todas as opções acima mas eu não sei porque varia muito de gosto para gosto o entanto é que a realidade, a moral da história é que os homens são tão complicados quanto as mulheres pois é, pode crer, porque existem gostos para tudo, sabe? já tive mulher de dois, de dois, de um de muitos favoritos então, mais ou menos isso aí Quem dera fosse verdade, mas não é Mas o que eu queria dizer mesmo é exatamente isso, tá ligado? Porque não tem como entender os homens E os homens não tem como entenderem as mulheres Pessoas não são feitas para serem entendidas São feitas para serem completadas Bonito, né? Pode crer Cheiria da traseira de um caminho Pois é, mas voltando, voltando, voltando Pois é, cara, é mais ou menos isso aí Se vocês não estão dando certo Como a pessoa, tenta Continua tentando, entendeu? Eu tô falando tentar Eu tô tentando falar para vocês dialogar, tá? Eu não tô pensando Não tô falando para vocês fazerem tipo Fá, 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 fá Sem parar não, entendeu? Eu tô falando para vocês dialogarem, entendeu? É tipo isso aí Mas foi muito legal porque quando a minha ex-namorada Ela olhou assim e falou Putz, meu pai quer falar com você Eu falei, pô, beleza, tranquilão Sendo que há uns meses atrás Já tinha ido na casa dela e tal Só tava eu e ela Quando o pai dela entrou em casa Que abriu a porta E viu que eu estava sentado no sofá E ela estava indo para a cozinha Ele parou e pensou Hum, esse vai me dar problema Para evitar isso Quem que é o fim? Amiga! Sabe aquele bofe de lá da escola Maravilhoso Torneado 4x4 Meu Deus Eu estou encantado por ele Ui! E aí Zerou Acabou Tudo off e top, tá ligado? Ele olhou assim e falou Hum Tá segura Pô, mano Foi louco Foi dance Tá ligado? Mas Essa é a morada da história Entendeu? Tudo bem que 60% desse vídeo Foi minhas histórias pessoais Tudo bem Não me odeiem Por favor Não me odeiem Sério Sério É porque eu gosto muito de contar essas histórias Sabe? Eu acho muito legal Muito legal E o entendimento de vocês entenderem os homens E os homens entenderem as mulheres Mano Isso é impossível Não dá, cara Não dá Ninguém vem com uma nova destrução E não é agora que vocês vão entender, ué Ué Aceita Mas De boa Terminei o vídeo Acabamos por aqui Tamo suave Aceita aí Aguenta Tudo ou surto É tudo nós Nada passa E é tudo nós Entendeu? Ignora essa parte final Ignora essa parte final Mas vamos lá Finalizamos o vídeo por aqui E novamente falando para vocês Se vocês não viram o começo Que eu acho meio improvável De vocês não terem visto o começo Mas tudo bem Você que chegou aqui de paraquedas E não é inscrito no canal Se inscreve no canal E ativa o sino de notificação Deixa muito like Muito like Muito like mesmo Tá ligado? Comenta aqui embaixo Se você gostou Se você curtiu Se você achou legal Tá ligado? E recomenda aí para os amigos Tá ligado? Sai recomendando Recomenda para geral Porque esse canal é maneiro para caramba Tamo junto É nóis Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto rapaziada Passar nada em pod É nóis Fui